Da história do circuito Rancho Primavera, tá aí Samuel Thiago, representante de Mirante do Paranapanema em busca do título de campeão, em busca da 19ª fivela. Sexto no ranking, 25 montarias na temporada, 18 paradas, 72% de aproveitamento. 27 anos de idade pro competente Samuel Thiago, que leva o nome da Comerciagro. O touro que ele vai montar é uma encrenca, Rodrigo. O touro que derrotou o Wingson Henrique e Rafael Ribeiro. No último evento realizado, o duelo entre CRP e Arena Dreams, saiu o touro legado. Recentemente adquirido na companhia do Thiago Gianotti, um touro que gira a maioria das vezes pra esquerda, puxando os competidores pra dentro da roda. Samuel Thiago vai ter que montar um pouco mais apertado do que é acostumado, porque esse touro tem o couro solto e a corda costuma correr. Mas agora é hora, Samu, que é hora de mostrar porque você é o maior ganhador de títulos do Circuito Rancho Primavera. Pra cima do legado. A partir de agora vamos começar a primeira noite, valendo aí a décima terceira etapa do Circuito Rancho Primavera. A live CRP, burguesa, vamos começando a primeira vez, vem Samuel Thiago. Ele vem no portão da distribuidora de carnes Frazão. Samuel Thiago, admirante do Paranapanema. O touro é legado. O touro é nártirruco e bomquibus. É touro duro, é touro falado no rodeio. Ele é duro do boi, é Samuel Thiago. A minha parceira, o chão de Frazão, a Ana, o André, o Kiko, a distribuidora Frazão. As melhores carnes do Brasil. Ele tá no jeito na primeira da noite pra abrir com o chave de ouro. Começou pra ele, Samuel Thiago no legado. O touro dá-te, o rubi, o quibus vai rodando na mão dele, na boca do preto e jogando o braço. Fazendo bonito, ouvindo com o chave de ouro. Sai fora daí. E o nosso cowboy comerciagro vem em busca da vigésima fivela dentro do campeonato. O canhoteiro Samuel Thiago dando show. Lá no CD, meu parceiro Fernando Bosquilha. A galera da Churro, Open Booking Bull, junto com a Inova Farma, Boa Samuca. Abre o rodeio com chave de ouro. Quero ver no sistema de imagens a avaliação do juiz, professor Ailton Bernardo de Lima. O professor Ailton Boy, 87,5 pontos. Rafael Diaz.